É o Messias, vocês querem ver quem é o Messias? Vamos lá daqui a pouco! Vídeo! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. E é canal de caminhonetes moçada, não é só 4x4 não. Olha o que nós temos aí. Chevrolet, eu ia falar GM. GM, Chevrolet é a mesma coisa, né? Chevrolet Silverado 2001, motor 6 cilindros moçada. Vamos fazer o seguinte, faz tempo que não tem uma clássica dessa na oficina. Então, este será o vídeo de sabadão! Significa que daqui a pouco teremos as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Vamos lá moçada! Serviço de suspensão completa nessa Silverado aqui. Vamos lá! Alguém falou nos comentários aí, cadê as caminhonetes clássicas D20 e F1000? Tá aí ó, uma clássica aí ó. Clássico absoluto moçada! Silverado americano, até hoje esse nome Silverado é usado nos Estados Unidos. Nome, é uma nomenclatura de caminhonete lá nos Estados Unidos da Chevrolet. Inclusive, estão pensando em trazer ela pra cá Brasil, né? Esse nome Silverado, não é isso? Eu vi um boato aí nas nossas internets. Muito bem moçada! Tá aqui já feito aquela brutal na suspensão. A desbulhada! Vamos ver quem que tava batendo aqui desse lado? Vamos ver, vamos ver! Quem será moçada? Quem será? Quem? 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 E aí moçada! Abraço! Beleza? Vamos aqui debunhando aqui! O que você tava batendo? Mostra pro pessoal aí, o que que tava acontecendo? Aqui que é repitado, ele tá estragado essa rosca aqui da bandeja superior. Aí cortei os rebites e tô tirando ela fora aí. Esse é o suporte da bandeja superior, né? Essa peça segura a bandeja, né? A bandeja. Tem o jacarezão aí que tá preso no chassis, é isso, né? Chassis, é. Para os alanjas aziz. Muito bem, Messias! O que mais, Messias, o que você achou de folga aí? Fala pra nós aí, Messias, a folga que você mostrou antes. O terminal, a bucha daquilo que nós já falamos, os pivô, o braço pítimo, o auxiliar, partilha. Vai ser totalmente fácil. Suspensão? Suspensão completa. Isso. Muito bem, Messias, muito obrigado. Moçada, aqui na suspensão, aqui ó, esse suporte que já foi removido desse lado, viu? O muso já tirou, ele encosta no chassis, ele prende aqui no chassis e prende aqui no jacaré. No agregado da Silverado, Massadela. Ele vai daqui, Massadela. Vai daqui, lá daquele lado onde o Messias tava. Aqui a peça que ele tá removendo, Massadela. Essa peça aqui, ó. Aí ela expanda esses parafusos aqui, ó. Aí só outro. Não tem jeito. Pivô, braço auxiliar, cubo. Cubo e disco é uma peça só. Nesse caso aqui, ele não troca o disco, moçada. Nesse caso, o cubo é o disco. Completa uma peça só, tá vendo? Como o disco tá muito ovalizado, principalmente lá de lá, vai ter que ser trocado também. Cubo e disco. Pivô. Braços. Bandeja superior, a bucha da bandeja superior. Olha aqui como que tá estourada essa bucha de bandeja, moçada. Olha só. Olha aí. Ó. Essa bucha estourou, hein? Com vontade. Então, moçada, Silverá, Dona, clássica 2001, motorzão seis cilindros. Vai fazer suspensão dianteira completa, com troca de cubos. E aqui na parte traseira vai trocar sapata de freio. Protocolo Águia, moçada. Logo, logo, vocês vão ver essa troca de sapata de freio aí. Inclusive de cilindros, moçada. Tinha cilindros vazando. Vai ser feita a troca de óleo e filtro do motor também. Tá aqui, ó. Já feito aí o filtro de combustível, filtro de lubrificante, filtro de ar. Será trocado. E o muso tá doido, moçada, pra continuar na pancadaria dele aqui. Vai lá, muso. Vamos ver, muso. Chega a taca aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse freio traseiro. Tá bem fininho aqui já, ó. Finurinha que tá aqui. Aí o menino chinês já tá desmontando o freio traseiro. Vai lavar tudo. Já deixou a vasilha aqui embaixo. Uma vasilha aqui. Outra vasilha ali. Já vai desmontar. Lavar. E deixar pronto pra receber essa pata nova no protocolo águia, beleza? Moçada do BDA. É isso aí. Seu canal de camionetes classe A. Desse lado também, moçada. Cubo. Cubo de roda. Colamento. Que esse disco, moçada, infelizmente ou felizmente, não sei falar. Ele, como eu já disse do outro lado, ele é o... Ó, bem aqui assim, ó. Tem um buraco aqui, moçada. Uma valeta bem aqui. Aí, como vem tudo. É disco, cubo com tudo. Uma peça só. Aí tem que trocar tudo. Beleza, moçada do BDA? Porque esse aqui não troca só o disco. Troca tudo. Então vamos lá fazer esse serviço aí. Revisão brutal de suspensão. Nessa Silverado 2001. E vai ser o... Acho que é a primeira. Acho que é a primeira caminhonete clássica, né? Silverado 2001. Primeira clássica? Isso que é. No sabadão. Vídeo de sabadão Silverado, beleza? Chevrolet Silverado. Numa revisão de suspensão brutal, hein, muso? Brutal. É ele mesmo, moçada. Olha ele aí. Essa é... Começa ao fim. Ó, moçada. Bandeja de baixo. Vocês viram. Tá aqui rachada. As duas bandejas de baixo rachadas, moçada. E a de cima tudo esfolosada. Aí a bandeja. Suporte das bandejas. Colocado novo aqui, ó. Essa peça. Tudo... Tudo TRW, suspensão. E está também, moçada. Bucha de bandeja. E aqui... O suporte novo, já da bandeja superior. Tá vendo? Eu olhei aqui, moçada. Parece uma rachadura aqui na nova, né? Mas não. É da tinta. Que essa tinta é aquela eletrostática, né? Aquela tinta em pó. Sabe? Se eu não me engano, essa pintura é daquela tinta em pó. Aí fica assim, moçada do BDA. É isso aí, ó. Suspensão da Silverado completa, moçada. Completa. Vídeo de sabadão. Com um carro clássico. Caminete clássica. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Silverado suspensão, moçada. Olha aí. Tudo novo, moçada. Tá dando aquela geral na suspensão da Silverado aí, ó. Que beleza, né? Terminal de direção. Braço auxiliar. Bandeja superior. Bandeja inferior. Suporte da bandeja superior. Vocês viram sendo trocado aqui. Então, moçada. Tá aqui feita a suspensão. Serviço de suspensão na Silverado. Quando o seu Silverado chegou, eu falei. Vou fazer o vídeo de sabadão com ela só pra mudar o tema. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Moçada. E olha aqui na traseira. Não sei se vocês viram. Ó, moçada. Aqui na traseira. Tem uma peça também que vai ser trocada, ó. Não sei. Já aconteceu com vocês, ó. Cinta do tanque, ó. Quebrada aqui. Tá vendo, ó. Quebrou a cinta do tanque, ó. Suporte. Ou suporte. Cinta do suporte do tanque, moçada. Olha aí. Beleza? É essa peça aqui, ó. É essa peça aqui, ó. É essa peça que sustenta o tanque. Então vai ser trocada também na traseira aqui, beleza? Cinta do tanque. Sapata de freio. Trocóleo diferencial já. Trocóleo diferencial. Trocóleo diferencial. Certinho, bonitinho. 100%, né, moçada? Serviço Top Gun. Silverado 2001. Serviço de suspensão. Moçada, olha que serviço que ficou bonito, moçada. Além de você ver a qualidade do serviço, ficou bonito. O muso caprichou, hein? Olha só, moçada. Como que ficou. Você vê que ficou tudo nos seus devidos lugares, moçada. Tudo certinho, bonitinho. O muso velho agarrou na orelha e tá aí, ó. Duas palavras para o muso. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Montou os dois lados de suspensão dianteira, moçada. Protocolo AG. Olha aí, moçada. Por causa desse lado aqui, ó. Por causa da luminosidade, né? Muito bem. Aí, moçada. Então a parte da suspensão tá pronta. Aqui tá, ó. Tá aqui a nosso estrupício, moçada. Vai apoiar o tanque pra soltar ali a... Tá amarrado com cinta, né? Amarrou com cinta. Pra tirar isso aí, vamos colocar o suporte novo do tanque. A cinta no do tanque. Beleza, moçada do BDA? Isso que é um serviço Top Gun. Silverado revisão de suspensão, moçada do BDA. Olha que beleza. Eu tava olhando aqui, moçada. Essa caminhonete é 2001, certo? E olha só a parte de molejo dela. Grampo, molejo. Aqui, ó. Grampo, molejo, pin de centro, carcaça. Um engenheiro ainda não conseguiu arrumar um sistema melhor que esse, né? Pra caminhonete, que eu me lembre. Tem a Nissan, que tem a parte de molejo traseiro com mola espiral. Ou helicoidal. E agora, mas a maioria das caminhonetes é esse sistema com os grampos e o molejo, né? Não muda. Outra coisa que não importa o carro é o parafuso de rodas, né? Não conseguiram achar um sistema melhor. É sempre o prisioneiro ou pó ou parafuso dessa maneira fixada aqui num cubo. Muita coisa do carro mudou. Mas esses princípios não mudaram, né? A gente olha a caminhonete nova, a caminhonete mais velha, tudo. E sempre assim. Olha aí, moçada do BDA. Subição montada. Aqui os restos mortais da caminhonete. Olha aí. bandeja, suporte, trocou tudo, moçada. 100%. Tá pegando fazer uma funilaria aqui. Olha aí, moçada do BDA. O canal de caminhonetes classe A. A cinta do tanque, moçada. Colocado nova. Aqui a cinta do tanque. Já montou. Amortecedores traseiros, campana, freio. Trocóleo do câmbio também. Se eu vou confirmar com o Messina, trocóleo do câmbio também. E a suspensão, moçada. Como eu falei pra vocês, esse serviço ficou bonito, né? Ficou um serviço bonito nessa suspensão. Dá uma olhada aí. 100%. Então é isso, moçada. E esse aqui, moçada, pra termos um clássico absoluto. Na... Termos um clássico absoluto. Na... No domingo. No vídeo. Sabadão. Silverado, hein? Então daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Chevrolet Silverado. Suspensão completa, moçada. Com... Amortecedores, freio e tudo que tem direito. Dá uma olhada aí. E como vocês estão vendo, eu trouxe ela aqui agora. No... Na de sol recuperadora. Pra... Fazer a... Fazer um serviço de funilaria. Então já tá feita a suspensão. Acabei de buscar no alinhamento. Já passou que ironia, moçada. Eu tenho rampa de alinhamento e não tenho alinhador. Mas tudo bem. Se não for um... Um profissional... Águia. Eu também não contrato. Beleza? Então eu não tenho problema com isso, moçada. Então tá aqui. Essa é a de sol, moçada. Onde... Onde foi feita a garbosa. Olha aí! Onde foi feita a garbosa. Foi aqui da de sol veículos. Então eu já vim deixar aqui pra gente fazer. Então, moçada. Como tá pronto o serviço. O serviço de mecânico tá pronto. Tá silverado. Significa que... Agora... Nós vamos começar as perguntas e respostas do BDA. Que eu disse pra vocês que esse vídeo clássico seria o vídeo de sabadão, certo? Então... Pergunte ao mecânico netão! A nossa alegria! Então é isso aí, moçada. Mais uma quinta-feira chegou. Moçada, quem é novo no canal. No vídeo de sabadão das perguntas. Nós temos que gravar na quinta-feira. Porque senão não dá tempo. Né, Nilde? Né! Viu aí, moçada? Se a gente não gravar na quinta, não dá tempo. E amanhã é feriado. E hoje... Deixa eu até falar baixo aqui. Hoje é aniversário da Rádio Patroa. Nós vamos fazer uma festa surpresa. Então nós já temos que deixar tudo pronto. Senão, como é que vai ter vídeo de sabadão? Beleza, moçada do BDA? Muito bem! E vamos começar já as perguntas com aquele gai! Interrompemos nossa programação normal. Para informarmos que amanhã de manhã. Vídeo review de Hilux modelo Garboso ano 2001. Imperdível! Descubra como funciona o macaco. Descubra como é que serve os botões do painel. Descubra como liga a tração. Descubra várias particularidades do modelo. Impedível amanhã. Review raiz. Protocolo BDA da Toyota Hilux 2001. Modelo Garboso. O alemão! Netão! Pergunta de 1 milhão de dólares. Kit altura da Hilux. Este tipo de elevação da carroceria não irá causar um desgaste prematuro do sistema de Cardans em função da mudança do ângulo de atuação dos mesmos? Agradeço a resposta. Abraço do alemão Tritonzele da Dona Dani. Moçada, Dona Dani é a rádio patroa da Alemão, tá? A esposa dele. Alemão, cara, vou te falar o seguinte. Não só causa como... É... Não só causa danos do cardan, como também na suspensão. Pivô, quando o carro tá com kit altura, ele causa um desgaste excessivo. Sabe isso? Desgaste excessivo dos pivôs no kit altura. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você coloca o kit de altura, dependendo da altura que fica, prepara-se. Vai escapar pivô, vai folgar pivô. Pivô e caminhonete com kit de altura geralmente dura 20, 30 mil quilômetros. Não dura mais do que isso. Até menos, dependendo de onde anda. Já chegou caminhonete com kit de altura com o pivô escapado. Fivou, sim, com 15 mil quilômetros. Ou seja, de um dia bastante tudo. E em relação aos cardans também. Inclusive, dependendo da altura que fica, você tem que aumentar um pouco o cardan. Porque aí aumenta o custo, o cardan escapa. Naquela F1000 que nós temos no canal aí, o vídeo dela, a F1000 Bigfoot. Eu vou botar um card aqui dela pra você assistir um vídeo. Nessa caminhonete, quando ela chegou em Sinop, o cliente nosso já, ele trouxe aqui. Eu fui andar com ela, testar ela. Escapou o cardan. Passei no quebra-mola, o cardan escapou. No que escapou, o cardan até susteu. Quando alguém tinha batido na caminhonete. Daquele soco, né? Pum! Aí era o cardan escapado. Por quê? O cardan tava no tamanho original, mas a suspensão aumentou o custo. Na hora que passou no quebra-mola, ele escapou de dentro da espiga e caiu no chão. A solução, aumentar um pouco o comprimento do cardan. Beleza, alemão? Então, sim, cara. Kit de altura judia de tudo. Desgaste prematuro em tudo. Tudo que você tira a originalidade do carro, vai ter o... Tem o bônus da altura e tem o ônus do desgaste prematuro de suspensão em cardan. Isso é em tudo, moçado. Antônio Gonçalves. Parabéns pelo trabalho. Gostei da informação. Estou com uma Reluque 2009 automática. Só troquei o óleo do motor. Não perguntei ao ex-dono. Não perguntei ao ex-dono. O que você acha? Deu trocar o óleo da caixa? Antônio. Como essa troca de óleo ainda é meio entre astros tabu no Brasil. Troca de óleo do câmbio automático, sabe? Estamos falando sobre a troca de óleo do câmbio automático. Eu te aconselho a trocar. Não vai fazer mal e é melhor para você. Beleza? Troca. Faz a troca nesse protocolo que você conhece nosso aí. Temos uma playlist sobre troca de óleo de câmbio automático. Entendeu? Então, eu te aconselho a trocar. Independente. Porque quando você compra um carro, você tem que fazer o famoso zerar, né? Trocar óleo e filtros, tudo. Beleza? E agora o Antônio José. Trabalho de qualidade da Hilux, Netão. Quantos quilômetros faz em média uma Hilux de 2008? Pensa em comprar uma com 200 mil quilômetros de 2008. Será uma boa compra ou é melhor procurar outra com menos uso? Um abraço desde Portugal. Antônio José, 200 mil quilômetros para Hilux, cara. Agora é com a Citouça Anéis. Se ela esteve bem cuidada esse tempo todo, voltou a 100%. Em média, uma caminhonete dessa aí vai fazer entre 8 e 11 quilômetros com litro. Depende do pé, da estrada, enfim. Essa é a média de consumo de um Hilux. Digital, né? Carlos César. Com quantos quilômetros é recomendado trocar óleo de câmbio automático da Hilux 2014? Carlos César, óleo de câmbio, tanto Hilux ou qualquer outra caminhonete, qualquer ano. E até mesmo de câmbio manual é melhor fazer a troca com 50 mil quilômetros, tá? A cada 50 mil. A primeira, aquele óleo que vem de fábrica, você pode andar até uns 80, mas a partir daí de 50 e 50, beleza? Cedric Soares. Netão, parabéns por mais um vídeo de excelência. Dessa vez com o inglês sorridente Alex. Impressionante a sujidade do óleo. É quase impossível achar um padrão de serviço assim. Ser mecânico Zeba, medíocre, virou lugar comum. Graças a Deus você, Netão e sua equipe nos trouxeram esperança nessa categoria de profissional. É por isso que a maioria dos reparos é menos fácil em casa ou então chama um profissional para fazer. Já sofri demais na mão de Maus Pisseu dos profissionais. Acredito que muitos proprietários estão partindo para essa iniciativa de fazer os reparos no veículo. Grande abraço, fiquem com Deus. Amém Cedric. Moçada, vocês sabem da minha opinião sobre fazer reparo em casa. Moçada, é cada um do seu quadrado, beleza? Eu entendo esse lado dos zebas que realmente muito mecânico aí, queimou o fim da profissão por querer, por essa incapacidade técnica. A desonestidade, a desonestidade, essa é a palavra. Ou seja, as duas coisas estão erradas. Entendeu? Não pode, não pode ser assim. Aí o que acontece? As pessoas partem para isso. Aí tem muito vídeo na internet mostrando como se faz tutoriais. Moçada, mas eu não aconselho fazer serviços em casa que você tem que tirar pneu do carro, que você tem que andar embaixo. Enfim, esse negócio de óleo e filtro. Cuidado, você pode contaminar um sol freático, você pode sujar a grama da sua casa. Enfim, tem várias coisas que você precisa tomar cuidado. Então, mais fácil em casa, pequenos reparos. Mas nada de optar para economia, tá gente? Tem gente que economiza, faz em casa e vai economizar para pagar o mecânico. Aí também não vale, hein? Aí também não vale. Eu tenho certeza que existem mecânicos bons na cidade. Todo mundo tem, tem que procurar ele. Qual o melhor do mecânico bom, moçada? Ninguém valoriza. Ninguém valoriza. O mecânico é complicado. Falo isso por experiência aqui. Até hoje eu ouço, é caro, é caro, é caro. Poxa vida. Um cliente hoje de manhã aqui estava trocando, fazendo balanceamento. Ele falou, nunca vi ninguém lavar as calotas para voltar de volta na caminete. Aquelas calotas central ali, que cobram as porcas. Era o S10. Nunca vi isso na minha vida, ele falou. Trocando o fio de cabine, era uma revisão também, ele trocando o fio de cabine. Ele falou, nunca vi ninguém passar ar e nem botar uma fragrância no fio de cabine para dar aquele melhor, dar um cheirinho no ambiente. Nunca vi. Então, moçada, esse cliente valorizou o serviço, né? Bem pedindo desconto. A grande maioria quer desconto, não tem noção do valor das coisas. Então, moçada, o problema do Zeba, sabia que o Zeba só existe de muitos clientes? Muitos clientes são a causa da proliferação de Zebas, por não valorizar profissionais. Ou achar que manutenção automotiva é um tipo de serviço em segundo lugar, de segundo plano, de qualquer um faz. Então, eu fiz um orçamento para uma caminhonete aqui, óleo sintético, tudo certinho, os fios, tudo bonito. O cara foi no Zeba e trocou lá pela metade do preço, me mostrou, botou óleo 40 na caminhonete da Hilux, óleo 40, tem aquele Ursa, botou o filtro do Fiat 147, Ford Fiesta, sei lá. Eu falei, cara, desse jeito aí vai ficar barato mesmo. As pessoas não entendem os produtos que estão sendo colocados e o Zeba vai se criando, e o Zeba vai se criando, entendeu? Então, tem alguns clientes que colaboram com a proliferação dos ervas, a grande maioria não. E aí eu queria que vocês do canal tivessem todos morando aqui na Insinope, hein? Vocês não querem morar em Insinope não? O Cedric Soares, o Cumpadi, o Vieira, o Bruno Marinho, o Gustavo Silvino, o Milton Eduardo, mas vocês não querem vir morar em Insinope não, vocês vão morar tudo pra cá no dia não. Oh, o Charles Cristo Alves. Oi, boa noite, qual o valor desse serviço completo? Peças e mão de obra. Aquele serviço da revisão da Bandeirantes, total, moçada. Oh, o Charles, cara, seu nome é top, hein? Charles Cristo, hein? Que legal. Esse serviço aí ficou um total de... e 75 centavos, beleza? Eu vou dar uma dica pra vocês. O Gustavo Silvino, na última live, falou um valor. Eu digo pra vocês que foi cinco vezes mais o valor que ele falou. Chico Bigode, top demais, top mesmo, Netão. E o técnico da Bandeirantes, Netão, nossa, que demais, muito top mesmo. Certeza que o senhor Paulo e o senhor Valdez entenderam o quanto valeu a pena esperar para que o serviço ficasse 100%. Parabéns, Equipe A4x4 e parabéns, senhores, Paulo e Valdez pela belíssima Bandeirantes. É isso aí, Chico Bigode. E o pessoal, moçada, fez o serviço completo, tá? Fizeram o serviço completo sem alisar, como diz aqui, beleza? Cláudio Miranda. Boa noite, Netão. O cliente relatou quando foi levar o carro à sua oficina, tipo o comportamento do carro em uso. Naquele vídeo, moçada, da Railux com 300 mil quilômetros. Tá muito sujo o óleo. O Cláudio, ele relatou a terceira, ruim para engatar. E o câmbio dando soco. Trocou o óleo, sarou. O carro já foi para Curitiba e já voltou 100%. Só que eu falei para ele, deixei bem claro. O seu óleo está muito sujo e aí você vai fazer o quê? Você decide, você quer trocar o óleo e arriscar. Porque você pode trocar o óleo e o carro não andar mais. Ou você pode trocar o óleo e sarar. O que você quer fazer? Aí ele falou, não, vamos trocar o óleo. Aí, moçada, tem os mecânicos que mexem com o automático, que podem estar assistindo esse vídeo aqui. Vão falar, não, mas disso você tem que ter vendido o serviço. Moçada, aí eu dou a opção para o dono do carro. O meu jeito que eu trabalho aqui. Fala para ele, seu óleo está sujo, se trocar o óleo pode ser que o câmbio trava ou resolve. Você quer fazer o quê? Aí ele decide o que fazer, beleza? Aí ele resolveu trocar e resolveu. Francisco Antônio, não é tão boa noite. E o manual deve ser trocado a cada quantos quilômetros? O câmbio manual, moçada. O Francisco, também com 50 mil, beleza? Essa parte de óleo de transmissão pode fazer um protocolo de 50 mil para todos os óleos. Tanto câmbio manual, automático, diferenciais, óleo da direção, tudo. Óleo da direção é um tipo de óleo esquecido, que ninguém troca, moçada. Mas pode trocar com 50 mil também, beleza? Gustavo Silvino, Netão, pergunta para o Sabadão. Essas limalhas do câmbio automático param no ímã. Não deveria parar no filtro, não? Gustavo Silvino, que bela pergunta, cara. Que bela pergunta. Deixa eu tentar te ilustrar como é que é o circuito do câmbio. O cárter está aqui, certo? O cárter está aqui. O óleo está aqui. Tanto no cárter, quanto dentro do próprio sistema. O filtro está aqui embaixo, né? Certo? O filtro está bem aqui embaixo. Ele suga o óleo do cárter, ó. Joga dentro do câmbio, joga no sistema inteiro, passa dentro do conversor de torque. Aí depois passa lá no radiador de óleo, que é lá no radiador de água. Volta para o sistema. Entendeu? Volta para o cárter. Volta para o cárter. E passa logo pelo filtro. É justamente o contrário. As limalhas saem do câmbio, passam pelo sistema e param no ímã. Beleza? Elas param no ímã. Então elas não chegam. A fonte de produção das limalhas é no pacote que está depois do filtro. Aqueles pacotes, aquele corpo de válvulas ali. Está depois do filtro. Ou seja, quando a limalha é produzida, ela segue o caminho do câmbio. Vai lá no radiador, volta, desce e vem no cárter. Quando chega no cárter, ela gruda no ímã. Ele só vai passar no ímã normalmente depois que já passou pelo ímã primeiro. Quando o óleo volta. Beleza? Então é por isso que não para no filtro. Para no ímã. Ele já está lá para isso. Então onde a limalha é produzida, ela já vai para o ímã primeiro, para depois passar no filtro. E é bom que para ali, que o filtro vai retendo as partículas menores. Aquelas maiores como você viu aí. E não passa para dentro do filtro. E as pessoas sempre me perguntam. Troca do conversor de torque também? A gente troca. O conversor de torque não tem uma lubrificação independente. É a mesma do câmbio, a mesma do conversor de torque. Quando a gente troca 100%, como vocês viram nesse câmbio aí. Saindo 100% óleo. Trocou de tudo, inclusive do conversor. Porque é um sistema só de lubrificação no câmbio. Não tem dois. Um do conversor de torque e um do câmbio não. É só do conversor. Então você tira de tudo. Inclusive do conversor. Por isso que se troca funcionando. Quando você troca funcionando, sai do conversor de torque. Se você trocar com o câmbio desligado. Como eu vi aí alguns canais fazendo com o carro desligado. Aí, meu amigo. Pode esquecer. Gustavo Silvino novamente. O tritonzeiro do canal. Que o Neyvroga e demais. Netão. Tenho falado com os meus conhecidos que carro não é ano. E sim dono. Tenho visto alguns carros do ano em estado de miséria. E alguns carros já bem usados em estado de novo. Parabéns pela fama da garbosa. Com certeza você terá confiabilidade por mais 300 mil km. E aquele abraço. É isso aí moçada. Carro é dono moçada. Valorize o que você tem. Não adianta você ficar com dó não. Que... Não é nem dó moçada. A pessoa deixa a chá acabar. E depois ela fica refém da sua própria negligência. Tem uma frase que diz assim. Os espinhos que me furam. Vieram dos arbustos que eu mesmo plantei. Beleza? Então as pessoas plantam os arbustos, os espinhentos. Depois reclamam dos ferimentos que esses espinhos estão causando. Se você deixa a chá se acabar. É óbvio que depois você não pode reclamar. Moçada carro na minha opinião tem que ser em dias. Qualquer um. Não importa ou não. Na hora de vender valorize o que você tem. Se o cara não quer pagar o que vale no seu carro não venda. Se você tiver um carro bom você não vai ter que se desesperar para vender. Quando o carro está desleixado aí você troca por qualquer coisa. Tem tudo isso quando você não cuida de um carro. Beleza? Então até isso. Se o carro é ruim. Você já começa a se incomodar com ele. Ele fala preciso me livrar desse carro. E faz qualquer negócio. Por pior que seja. Leandrão Oliveira. Boa noite Netão. Protocolo Águia é simplesmente demais. A troca nas caminhões manuais obedece o mesmo processo? Qual a diferença do valor desse serviço em comparação a simples troca? Aquele abraço para a turma de Tapipoca Ceará. Aquele abraço aí para o Ceará. Leandrão. O óleo manual é bem mais fácil. Bem diferente. Já mostrei. Já tem vídeo no canal do óleo que é manual. Só dois bujão. Não tem filtro. Não tem nada. Só como... É como trocar o motor. Solta embaixo e põe em cima. E eu não faço nem ideia qual que é essa outra troca aí. Eu ouvi falar que... Falando em Zeba, moçada. Eu fiz lançamento com um cliente aqui do Corolla. Com 12 litros de óleo para fazer a troca. E ele foi no Zeba e o Zeba trocou com 6. Aí o cara falou para mim que eu estava tipo cobrando litros a mais. Falei para ele. Eu tenho certeza que ele não trocou óleo do seu carro. Aí o que acontece moçada? Essa simples troca, ô Leandro. O cara não vai cobrar mão de obra. E vai cobrar menos litros de óleo. Então não faz nem ideia quanto fica. Beleza? Mateus 4x4. Matos 4x4. Fala Netão. Aproveita aí que você está com a X-Terra e comenta sobre o óleo do câmbio. Aí estão indicando no manual o uso do fluido de transmissão automática no câmbio dela. Porque é manual. Quando eu comprei a minha eu estava com óleo comum. Troquei pelo original. Mas já achei estranho esse tipo de óleo no câmbio manual. Abração. Matos. Eu vou fazer uma live com o pessoal da RA novamente. somente só sobre óleo de transmissão. Aguarde. Vai ter uma live só sobre isso. Beleza? Aí você coloca essa pergunta sua para colocar. Mas para te dar uma adiantada aqui. Realmente tem algumas transmissões que usam o óleo Dexon 3 ou 6. Beleza? Não vou digamos assim. Cada fabricante sabe exatamente o que precisa. É que hoje em dia moçada. Câmbio assim como o óleo do motor. Também está afinando o óleo de câmbio. Vocês sabiam que naquele caminhão o Constellation 24 250. Vai óleo 40 naquele caminhão. Vai óleo 40 no óleo dele. Porque eu tive um. E troquei. Vai óleo 40. Óleo que era usado em motor. Está em câmbio agora. Ou seja. Está tudo afinando. Que o pessoal chegou na conclusão. Que quanto mais fino melhor o poder de dublificação. Beleza? Mas vamos falar sobre isso. Numa live com o Rogério. Combinado? Nem vlogs. Parabéns Netão. Show de troca. Neto uma dúvida. Depois dessa troca. Tem que ser reprogramado o câmbio. Ou só a passagem da marcha. Como você já mostrou em outros vídeos. Nem vlogs. Eu nunca fiz reprogramação de câmbio cara. Desconheço a necessidade. Como a gente faz a troca com ele em funcionamento. Ele não perde programação alguma. A gente só está tirando um fluido. Colocando outro. Ao mesmo tempo. Ou seja. O câmbio entre astas. Ele nem percebe. Que está sem óleo. E a gente troca na lenta. Então a pressão também não fica fora. E é tudo devidamente controlado. Beleza? Mas eu não faço. Desconheço essa necessidade de programação. Pablo Velasco. Não é tão tudo jóia. Gosto muito de acompanhar seus vídeos. Parabéns pelo canal. Adquiri uma Hilux SW4 3.0 Turbo Diesel. Ano 2001. Ela estava precisando de carinho. Fiz uma manutenção. E gastei bastante. Estou colocando ela para rodar lisa. Contudo ainda tenho várias coisas para fazer. Agora estou indo por etapas devido ao custo. Poderia por gentileza comentar sobre os pontos abaixo? O sistema de direção hidráulica está fazendo um barulho. Rangidos. Ao mais dobrar para ambos os lados. Por que pode ser esse comportamento? E dois. Pense no melhor para o funcionamento do veículo. O Andela 2001. E tem bastido com 10. E o carro está rodando normal. Isso correta algum problema? Pablo. Quanto ao barulho da direção. Tudo indica que é a bomba sua. Bomba da direção. Aí você precisa trocar a bomba. Fazer uma troca total de fluidos. E verificar se a caixa não está vazando. Beleza? E fazer uma troca de óleo. Já peguei em cabinete igual a sua. Só troca de óleo. Amenizou o ruído. Mas não parou. Porque já estragou a bomba. Isso aconteceu devido ao que? Nunca trocar o óleo da direção. E quanto ao óleo do GGS-10. Cara, eu não aconselho. Mas se você está usando e está tudo bem. É difícil mesmo falar para você parar de usar. Mas o seu carro é feito para usar de uso comum. Certo? O famoso S500. As pessoas falam. Mas quando esse 2001 existia. Nem o 500 existia. Que era aquele S5000. Que era 5 mil partículas de enxofre por milhão. A composição do óleo diesel. Muito bem. O diesel S10 é bem diferente do 500 moçada. Muito diferente. Muito diferente em tudo. Beleza? Rafael Ramos. Boa. Boa. Tem uma Hilux 314. Ela tem 132 mil quilômetros. Com quantos quilômetros devo trocar o óleo? Qual óleo eu uso? Rafael. Você deve trocar a cada 50 mil. Ou seja, se não foi trocado ainda. Deve ser trocado. E eu olho o Repsol. A gente usa aqui o lubrificante oficial da H2M que é o Repsol. E a gente usa o Dexon 6 da Repsol. Excelente óleo. Ele atende praticamente toda a frota nacional. Ele tem ativação para toda a linha de carro nacional. Beleza? O Vieira. Moçada, o Vieira é o CO. É o presidente do grupo. O encarregado do grupo de WhatsApp do BDA. Beleza? Vou deixar o telefone do Vieira aí na descrição do vídeo. Quem quiser entrar no grupo do BDA é só mandar um zap para ele. Combinado? Interrompemos nossa programação normal para informarmos que amanhã de manhã vídeo review de Hilux modelo Garboso ano 2001. Imperdível! Descubra como funciona o macaco. Descubra como serve os botões do painel. Descubra como liga a tração. Descubra várias particularidades do modelo. Imperdível amanhã. Review raiz. Protocolo BDA da Toyota Hilux 2001 modelo Garboso. Netão boa noite gostaria de ouvir de sua parte do vídeo de sábado. Como é que ficou esse câmbio depois da troca do fluido do câmbio. Sério que eu fiquei preocupado. Ele não ficou dando soco a engatar primeiro ao Renão Vieira. Inclusive ele estava dando soco e parou. Parou de dar soco. O câmbio ficou imperceptível as marchas. Netão será que vai durar muito tempo? Aí moçada já é uma loteria certo? Aí é uma loteria. A gente não vai conseguir. A gente não sabe por quanto tempo vai rodar. Não tem como a gente saber. Agora depois de uma troca dessa. Como foi a troca do protocolo Águia. Talvez vai rodar tranquilamente. Mas não dá para saber usar. Não dá para saber. Beleza? Mas o problema do câmbio que era demorando para engatar a terceira em soco. Resolveu. Tirou com a mão como a gente fala. E ficou muito bom Vieira. Nós ligamos para o cliente fazer o pós-venda. Ligamos para ele perguntar como foi o serviço. Ele falou que ficou sensacional. Já estava em Curitiba com o carro e gostou muito. E nesse caso aí gastou 17 litros. Aí ele só ficou assim ó. Poxa 17 litros. Aí o Zeba falou para ele que trocava com 10. Aí eu falo Zeba. Oh Zeba. Entendeu moçada? A troca de óleo e câmbio depende muito. A quantidade de óleo que vai. Depende da quantidade de sujeito que está o câmbio. Esse câmbio aí com certeza nunca havia sido trocado. Trocou e ficou 100%. O Vilmar Philips. Bom dia tudo bem? História maravilhosa. Uma aventura onde a família jamais vai esquecer. Sou daqui e sem realidade de quem vem pela primeira vez. Conto para minha garbosa. Pretendo fazer o caminho contrário. Adoro esses desafios. Moro em Itajaí. Tenho casa de praia no centro de Penha. 5 km do Beto Carreiro. A sua disposição o ano inteiro. É só programar as férias. E será um prazer recebê-lo aqui na sua vida. Relato a nossa realidade. Bem-vindos Vilmar e Et. Moçada do BDA. Olha aí o seu Vilmar Philips. Que está negociando uma garbosa 93. Tem uma casa de praia moçada. Já está à disposição da gente aí. Rapaz. Seu Vilmar. Top hein. Olha que eu vou terminar a seleção da garbosa aqui. Eu acho que vou deixar para Santa Catarina hein moçada. Vou fazer um teste com a garbosa. O que vocês acham? Ó. Obrigado seu Vilmar. Obrigado pela consideração cara. Obrigado mesmo. Gente esse canal BDA top né. Você já viu a história da garbosa? Nós estamos na fase de revisão de 300 micrômetros dela. Clica aqui ó. E assiste essa revisão. Esse vídeo aí. O Wallace Bezerra. O nosso especialista. A nossa autoridade máxima em bandeirantes. O nome dele é moçada. Quando ele era criança ia ser o Wallace Bandeiranto Bezerra. Aí o pai dele virou bandeirante. Porque. Né. Vai que na escola ia virar bullying. Hehehehe. Desconheça o campo de bande que não pinga. Menino chinês. Você é o mais novo mago das bande. Parabéns. Espetacular. Tenho que levar a minha nave até você. Do Maranhão para esse novo expedição no asfalto. Wallace. Seja muito bem vindo cara. Já falei o menino chinês. Já falou para você trazer. Beleza. E para terminar moçada. A última pergunta de hoje. O Anderson Rolim. Netão. Bom dia. Qual o valor gasto para isso? Preço. Do óleo. Filtro e mão de obra. Trocar um óleo de campo e tomar de raio. Moçada. Moçada. Aqui na nossa região. Você vai gastar na fase de 1.800 reais. Netão. Você está falando o preço. Porque. Esse é um. Todo mundo quer saber né. Eu ouvi falar de troca de mil reais. De 800. De 1.200. Moçada. Eu não sei o que esse povo faz. Não sei que filtro que eles colocam. Enfim. Não sei qual óleo eles colocam. Como falei para vocês. Tem óleo aí. Pé de rato. Monstro. Beleza. Então. Fica nesse valor aí. Combinado moçada. E é isso aí então. E desta maneira. Nós encerramos mais um. Pergunte ao mecânico. Netão. Para nossa tristeza. Moçada. Como vocês sabem. Estamos gravando. Garbosa 300 MKM. No feriadão. Ontem. Vocês tiram. Dois vídeos novamente dela. Certo. Dois vídeos. Vocês tiram ontem. No feriado. E domingo. Amanhã. Não perca. Amanhã. Review. De uma Hilux 2001. Não é a garbosa. Óbvio. A cor. Vocês vão ver na hora. É aquela Hilux cinza da revitalização. Beleza. Review dela. Não perca amanhã de manhã. Nove horas da manhã. Review. De uma Hilux. Modelo garboso. Sensacional. Estado de zero. Combinado moçada. E aí moçada. Não se esqueçam. Que família. Nosso maior patrimônio. Como sempre digo para vocês. E. Aos novatos do canal. Vídeos de segunda. Sexta-feira. Às 19 horas. Na terça-feira. Live. Às 20 horas. De Brasília. E alguns dias. Esporadicamente. Dois vídeos por semana. Um. Onze horas da manhã. De Brasília. E o outro. Às. Dezenove horas. De Brasília. E no domingo de manhã. Esporadicamente. Também. Um vídeo. Ou quem sabe. Dois. Beleza moçada. E assim. Nós encerramos mais. Este BDA. O seu canal. De Caminete. Classear. E para encerrar. Em altíssimo estilo. Vai mensagem. Classear. Das Gêmeas. Gente. Eu tenho uma notícia. Muito legal. O canal de Caminete. Mais de 15 mil. Inscritos. Cada vez que passa. Vai entrando. Mais gente. Mais inscritos. Está bom. Boa. Então. Não se esquece. De dar o seu lado. Se inscrever no canal. E tocar o sininho. Das notificações. Beijo. O coração. Águia auto mecânica. 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. desculpa. Pessoal. Você vai ligar. Aí. Tá bom. Pera aí meu bem. Dá uma pausa aí meu bem. Para a nossa tristeza